MÚSICA MÚSICA muito bem vindo a você que está conectado no canal thiago master já estamos com mais um vídeo de um box pra vocês está está aqui o dj chandikos que vai fazer apresentação pra vocês bem pessoal isso aqui é o mais novo box o canal seja muito bem vindo a esse canal que mais cresce em todo o brasil e esse daqui pessoal vê eu comprei da da china mas quem me mandou foi a turquia pessoal mandou direto o endereço dois meses e chegou lá e lá fazer um box tá curioso para saber o que é tem que assistir o vídeo até o final beleza deixa o seu like também esse é o segundo um box aqui do nosso canal para todos vocês e pessoal pessoal é o pessoal esse veio bem lacrado olha bem lacrado mesmo e praticamente lá do outro lado do mundo não já tinha 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 e o pessoal já percebeu o que que é já tá percebendo o que que é aí tá na febre o pessoal já sabe o que é tá na febre pessoal tá na febre só eu comprei antes de chegar a uma moda aqui mas o pessoal aqui é fã demais desse trem aí ó a alegria da criançada para usar tudo e lembrando que esse produto todo mundo tá utilizando né não é só para as crianças não até adulto pessoal até adulto eu já vi utilizando aí em alguns vídeos aqui no YouTube só que esse daqui pessoal eu comprei um que seja dois em um tem que tirar né além do básico de virar e tem que ter algo a mais esse daqui vem com Bluetooth pessoal e com um pequeno spec alto-falante aí ó alegria da criançada E aí e ele tem algumas funções especiais né o DJ que a gente vai tá mostrando eu vou colocar uma musiquinha para tocar nele pessoal é só parear aqui primeiro tem que achar qualquer um ele né que eu tenho vários botões aqui a qualidade de som que ele tem também muito top tá pessoal fiquei impressionado com a qualidade de som pelo tamanho do produto né saiu uma qualidade tão boa assim pronto conectado a agora vamos tocar uma musiquinha aí ó oi 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 Vamos apagar a luz aqui pessoal Para vocês verem um pouco os LEDs Olha os LEDs pessoal Olha os LEDs Muito top os LEDs né E vai piscando de acordo com a música Né o DJ Xandia Exatamente, vai de acordo com as músicas Aí ó, alegria da criançada Ó, você anda na rua com um trem desse Acabou Acabou, todo mundo vai querer ter um também né Bem pessoal, era só isso mesmo Para apresentar para vocês É mais claro e objetivo É só para demonstração mesmo Obrigado a todos aí É isso aí pessoal, mais um tutorial aqui mostrando Mais um produto top Da atualidade aí E não é só para criança não pessoal Tem adulto também utilizando aí E se divertindo com esse produto Então é mais um box para atualizar vocês aí Deixa o seu like aí Inscreva-se no nosso canal Qualquer dúvida sobre esse produto Onde você vai pesquisar Só deixa o seu comentário E a gente vai estar ajudando Né o DJ Xandia Valeu pessoal Aí ó, o verdinho e o azulzinho Esse é do Thiago Master É, vamos deixar aqui guardado para recordação também né Que é um produto atual É, valeu pessoal Obrigado Um, tá bom E aí Olha só É, valeu pessoal Obrigado.